Bem para aqui! Olá! Olá Beatriz Leonor e Gui! Estão bons? Estão? Olha que só vão me enviar um grande abraço e um beijinho Vocês são muito bonitos? São muito bonitos! Os três! Não sei qual é que é o mais bonito, mas pronto, ficam os três Empataram! Parabéns! Está aqui o pai! Grandes amigos! Já nos conhecemos Há anos, há anos! Até já! Olha aí, é seguro! Agora desligo lá que eu não obrigado!